E aí eu começo a minha história na FVJ a partir daí. Sendo professora num prédio que ainda não era próprio da instituição e vendo gradativamente ela crescendo. Quando eu fui trabalhar na FVJ eu entrei para lecionar no curso de turismo e logo em seguida iniciaram também o curso de enfermagem onde também passei a atuar. Como a gente vai interagindo com os professores do curso e de outros cursos, então isso vai fazer com que a nossa formação, que acaba dentro da perspectiva interdisciplinar, sendo interessante. Então hoje a instituição ela contribui dentro dessa perspectiva da formação interdisciplinar pela integração que ela tem, dos departamentos que tem com outros cursos. Além de professora também passei pela instituição como aluna, pois fiz uma pós-graduação lá, além de outras que eu tenho, mas uma delas foi lá, psicopedagogia, cuja formação foi muito importante para a minha vida enquanto professora e também acabei fazendo parte de uma turma especial de pedagogia. Tem uma importância muito grande, tanto a qualificação de mão de obra, profissional para o mercado, a formação, uma contribuição também social, que esse é o ponto principal do Instituto de Solicínio Superior. Então a FBJ tem contribuído muito com a formação e sem contar que está colocando no mercado excelentes profissionais, que de alguma forma está contribuindo, o retorno que a instituição tem para o social aqui, para a população do Vale do Valarino. Esse crescimento, não resta dúvida, é resultado de um trabalho conjunto entre mantenedores, diretores, coordenadores e professores, juntamente também com funcionários que acreditam nessa instituição. É porque é uma instituição focada no que ela quer, então hoje a missão da FBJ, que foi modificada há pouco tempo, representa bem qual é o papel dela no social aqui da região do Vale do Agarejo, que é a formação de líderes. E aí Amém.